Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou custódio e a gente está sempre aqui tratando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidado, convidada, convidada, muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, gostaria de convidar todo mundo a seguir a gente nas redes sociais. Não deixa de seguir a gente no YouTube para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão e também nas redes sociais, porque a gente está sempre fazendo aí cortes dos melhores trechos aqui das conversas, que a gente solta aí nas redes sociais e vai chegar também em primeiríssima mão aí para vocês, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é romancista, contista, tem uma história linda, ensaísta, editora e tradutora, autora do romance Sorte, que foi Prêmio Oceanos 2019 e que foi traduzida para o holandês, espanhol e publicado também na Holanda e no México. Tem contos traduzidos para o inglês e publicados em veículos como Latin American Literature Today, Assyntote, The White Review, Joyland e MIR Online. É também autora de obras para crianças e jovens. É tradutora de Catherine Mansfield e também da maravilhosa Virginia Woolf, que a gente vai falar aqui. É colunista da revista Cláudia, da revista Máxima e jornal Rascunho, além de colaboradora de suplementos literários como a revista 451. Em 2020 recebeu o Prêmio APCA por seu trabalho como editora da Capitolina Revista. Seu romance mais recente, que é o Eva, lançado pela Todavia em 2022 e foi finalista também do Prêmio São Paulo, que aconteceu essa semana aqui em São Paulo, que foi maravilhoso. Sua coleção de contos Mapas para Desaparecer, Faria e Silva 2021, foi finalista do Prêmio Jabuti e ganhador do Prêmio Luiz Godin de melhor livro do ano. Em setembro lançou Shakespeareanas, As Mulheres em Shakespeare, ensaios pela Relicário Editora e em 2023 o Puro, que já está lançado ou vai ser lançado muito brevemente em Portugal e no Brasil o ano que vem pela Todavia. Canibal e outros contos foi publicado em 2023, esse ainda exclusivo em Portugal. Bom, nossa, como é que você arranjou tempo para tanta coisa? Bem-vinda aqui ao História Diversa na Arávidal. Obrigada, meu querido. Se lendo assim, fica até parecendo, nossa, eu fiz tanta coisa. Nossa, mas você fez e faz, na verdade, né? Ai, meu Deus, não, obrigada, obrigadíssima por me trazer aqui, pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui, porque eu acompanho, eu não perco um episódio, eu adoro, eu adoro. Nossa, que audiência mais qualificada, que honra ter você como ouvinte do POD também. Bom, conta para a gente aí, então, só para a gente aquecer o tema aqui, como que a literatura entrou na sua vida, assim, desde cedinho, foi um pouco mais tarde? Então, eu penso muito nessa questão, porque é uma questão que as pessoas gostam muito de saber, né? Essa questão de como a literatura entrou na vida dos escritores. E é engraçado, porque, no meu caso, ela entrou tarde, ela entrou tardiamente. Eu venho de uma família de professores. Depois de fazer tudo isso, imagina se fosse seda. Mas é curioso, porque eu fui rodeada de livros desde muito pequena. Meu pai e minha mãe foram professores de história, de geografia. Minha mãe adorava comprar enciclopédias, a gente tinha uma... Ela começou a fazer uma coleção, porque ela veio de uma família sem muitos recursos, não tinha muitos livros na casa dela. Portanto, ela começou, então, a incentivar as filhas. E até o meu pai, que foi fazer faculdade depois de ter casado com ela, ela achava os estudos uma forma de emancipação. Então, aquilo ali, aquele acesso à leitura, acesso à literatura, era muito importante para ela. E muito importante que ela deixasse aquilo disponível para as filhas. Então, apesar disso tudo, eu não me interessei tanto por livros assim, de início. Mas há uma questão que eu acho que é super fundamental na minha formação como escritora e como leitora, que veio de uma maneira diferente. Eu venho de uma cidade muito pequena, em Minas Gerais. São oito mil habitantes. Assim, a minha rua era tomada pela minha própria família. A rua de cima e a rua de baixo. Mais ou menos. É a rua central, a rua de cima e a de baixo. Mas, assim, era muita gente da minha família. Então, assim, a rua inteira tinha uma tradição até de a gente se encontrar na rua, sentar na calçada e ficar conversando, contando histórias. Família e também amigos. Então, eu acho que surgiu exatamente dessa oralidade, e isso é muito importante falar, porque a oralidade às vezes é vista de uma maneira quase que como um aspecto inferior ou de não tão valor na cultura brasileira. E não é, não é mesmo. Muitas pessoas se formam a partir das histórias que escutam. Inclusive, eu me lembro da minha mãe não ler histórias, mas contar histórias para mim. Então, todas aquelas historinhas, tipo Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, ela contava essas histórias para mim. Então, eu venho dessa formação, dessa oralidade de ouvir histórias, ouvir casos das pessoas. E eu sempre fui muito curiosa por essas histórias, muito. Eu me interessava mesmo em ouvir essas pessoas. E aí, eu acho que ali estava plantada essa semente de ouvir histórias das pessoas, e também de observação, de ouvir o que outra pessoa tinha a dizer, sabe? Aí, eu fui fazer escola formal e tudo mais, aquela coisa toda, no segundo grau. Eu, então, comecei a me interessar por fazer redação, e a professora começou a notar que eu gostava, que, de repente, eu tirava notas boas ali na redação, porque é matemática. Vamos combinar. Que eu nem me lembro como é que... A matemática deixa para os outros, deixa eu seguir aqui. E eu acho, inclusive, que por conta da matemática ser tão ruim, eu acabei indo para línguas, para português, para literatura. E aí, eu acho que no segundo grau... A fuga de um, na verdade, aproximou do outro. Sem dúvida. E eu acho que acabou que, no segundo grau, eu tive essa professora que começou, então, a me incentivar a ler alguns livros. Ela me chamava sempre para falar sobre os livros em sala de aula. E aí, ali, eu comecei, então, a ter contato com uma literatura brasileira... Bom, aquela literatura brasileira José de Alencar, enfim. E ali, eu comecei, então, a me interessar um pouquinho. E só ali, sei lá, com uns 15, 16 anos, eu comecei, então, a ler mesmo, a pegar livro para ler com vontade. Claro, antes, a gente lê por conta de provas e, enfim, testes. Mas eu lia com uma vontade esses livros obrigatórios, né? E aí, a partir dali, eu comecei, então, a ler mais, a partir do segundo grau. Na faculdade de letras, que eu fui fazer depois... Desculpa, nessa época, qual foi o livro, assim, que mais você falou, hum, aqui tem alguma coisa? Então, eu tenho uma história interessante com um livro que eu tenho uma amiga muito querida, que chama Elisabeth. Elisabeth, e ela sempre foi dessas pessoas que contava essas histórias. Ela tem um repertório maravilhoso, e era uma pessoa engraçadíssima e muito carismática para contar histórias, e ela falava as coisas. E eu gostava muito de ouvir a Elisabeth. Então, um dia, ela estava me falando... Olha, eu cresci na época da ditadura, né? Então, assim, era tudo muito restrito. Você não podia simplesmente, na biblioteca, pegar qualquer coisa, né? Aquilo tudo ali tinha um limite. E eu me lembro que a Beth falava para mim, assim, olha, a minha irmã, ela era mais nova de uma penca de pessoas. Eu sei lá quantas pessoas na casa dela. Ela tinha, sei lá, 12 irmãos. E ela era mais nova. Ela falou, olha, minha irmã mais velha, uma das minhas irmãs mais velhas, ela tem acesso à biblioteca, e ela trouxe um livro que eu queria que você lesse, que é maravilhoso. Que aí era o Amante da Marguerite de Urras. Nossa! E aí eu falei, ah, então vou ler. Eu gostei do título, achei interessante. E eu fui ler aquele livro, assim, eu entendi pouquíssimo. Mas ali, alguma coisa aconteceu. Eu estava diante de uma coisa diferente, sabe? Da coleção Vagalume. Era uma coisa diferente, assim. Sem desfazer de maneira alguma. Eu adorava a coleção Vagalume. Eu acho que formou muitos leitores no Brasil. A coleção Vagalume foi importantíssima para as escolas e para os leitores. Mas aquilo ali foi, para mim, uma coisa diversa. E eu notei uma diferença ali de proposta literária, né? E eu li esse livro. E aí, a partir dali, eu comecei, então, a me interessar por outras coisas. E é um livro engraçado. Não é o meu livro favorito. Eu acho que eu não tenho livro favorito. Mas eu acho que esse livro vem me acompanhando, de uma certa maneira. Como os bons livros acompanham. Você faz umas releituras. Então, o Amante, por exemplo, eu já li o Amante algumas vezes. Depois, né? Eu já li aos 20, depois eu li aos 30. Eu li faz pouco tempo outra vez. E a cada vez que eu leio esse livro, algo pula, algo se destaca. De uma maneira que antes não tinha se destacado. E eu acho que é sempre assim, com essas releituras boas, né? Esses livros bons. Eles sempre têm coisas a dizer de acordo com o momento que a gente está. Então, eu acho que foi por aí, sabe? Que começou essa coisa da leitura. Veio tardia, mas aí depois veio para ficar. Quando chegou, falou. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou, chegou e falou. Daqui não saiu mais. Exatamente. Muito bom. Bom, você trafega aí no sentido literário em muitas coisas, né? Em contos, novelas, ensaios e tudo. Como foi chegar no romance? E qual o lugar que você mais se encontra de todos esses, assim? Tem um. Ai, que perguntinha essa, né? Enfim. Isso é curioso. Porque quando eu começo a escrever, eu não tenho um plano assim, vou escrever um conto. Vou escrever um romance. Eu simplesmente começo. Inclusive, a Eva, por exemplo. Eva seria um conto. Eva seria um conto. Só que o que aconteceu com a Eva? Eu comecei a gostar da personagem. É uma personagem que não é muito fácil de gostar. É bem perturbadora. É muito. E por isso eu me interessei por ela. Você acha que eu vou me interessar por uma voazinha? Não, eu vou me interessar pela Eva. Ela que é interessante. E ela é muito estranha. Ela é esquisita mesmo. Ela chega a me dar medo, às vezes. Eu não gostaria de ser amiga dela. Mas, ao mesmo tempo, ela me provoca interesse. Ela me provoca uma inquietação qualquer que me faz querer ficar com ela. E, a partir disso, eu comecei, então, a desenvolver mais essa história da Eva. Porque eu não queria largar essa personagem. Eu queria fazer uma construção de uma personagem humana. Ou seja, uma personagem que fizesse sentido a partir das suas ambivalências, dos seus conflitos, ambigüidades. Porque somos todos assim. Então, eu queria apresentar uma personagem assim. Você sente dó, mas, ao mesmo tempo, você sente raiva. Ela transita muito nesse cinza dessas coisas. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira. De outra forma, tem outro exemplo que é no Mapas para Desaparecer. Eu tenho um conto chamado Castanheira. E esse conto, eu queria que fosse um romance. Mas ele tem uma temática tão doída, tão complicada, tão difícil, que é uma mãe que perde uma filha. A filha desaparece. Ninguém nunca sabe o que aconteceu com a filha. E aquilo estava tão difícil para eu lidar com aquela história, que eu falei, isso aqui vai virar um conto. Porque eu não consigo mais ficar na companhia dessa narrativa. Isso precisa virar um conto. E aí, as coisas acontecem dessa forma, sabe? Sim, entendi. Eu gosto muito de contos. A história, na verdade, que define que tamanho também, que formato um pouco ela vai ter, né? Porque quando eu começo, nem sempre eu sei o que eu estou fazendo. O que é maravilhoso. A verdade é que eu começo o mesmo escuro. A gente sabe demais as coisas, às vezes, que são meio chatas. Eu não sou aquela pessoa que... Eu sei que tem gente que tem um planejamento, um esqueleto, uma estrutura. Eu mergulho e sei lá onde eu vou, sabe? É mais ou menos assim. Começa de uma maneira muito intuitiva. Claro, não vamos ser ingênuos e achar que isso é suficiente. Muito pelo contrário. Eu acho que aquele primeiro jogo acontece. É muito importante. Você tem algo a escrever, algo a dizer. E depois tem todo um trabalho que, sem ele, não há literatura. E é fundamental. Que é o refinamento das coisas, a leitura das coisas, a edição das coisas. Isso é um outro tipo de trabalho, que é menos criativo, mas que é tão fundamental quanto a parte criativa. Então, ainda que eu fale assim, eu começo sem saber para onde eu vou, quando eu termino, é muito importante ter essa lucidez e esse entendimento de que um texto precisa desse momento menos criativo para ser trabalhado, porque senão não é muito literatura mesmo. A gente precisa ter esse trabalho. Agora, por exemplo, eu não sei que tipo de escrita eu gosto, mas se é conto, se é romance, ensaio. Eu adoro escrever ensaio. Eu adoro ler ensaios. Você é muito bom ler ensaios. Eu amo ler ensaios. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu começo mesmo assim, vou vendo o que vai acontecer na parte da ficção, né? E na parte dos ensaios eu tenho, então, já uma proposta, eu já quero escrever sobre aquilo, então eu faço aquelas pesquisas. E aí já é uma coisa mais lúcida, mais clara para mim antes, né? A ficção não, ela vai acontecendo. Tá, perfeito. Perfeito, está super claro. O ponto, o outro ponto que eu queria trazer, aproveitando esse gancho que você trouxe, você escreveu já alguns livros de contos, o próprio Eva que nasceu, que a princípio ia ser um conto que bom, que virou um romance, que se estendeu um pouco mais. Duas coisas. Primeiro, assim, seu fôlego de escrita para contar essas histórias, é um fôlego mais curto, assim, pelo menos do que a gente tem aqui, são os livros mais curtos. E te perguntar também, porque eu estou vendo uma tendência de livros mais curtos, né? Os próprios livros da Anne-Hernot são livros curtos. Os dois livros que eu li do John Fosse, que ganhou o Nobel de Literatura esse ano, são livros curtos e muito bons. O Brancura é um livro, acho que 60, 70 páginas, mas é gigantesco. Então, como que você vê... É ser seu fôlego mesmo e como você vê esse paralelo. Tudo bem escrever histórias curtas, né? Sim, claro. É uma coisa que eu tenho ouvido e tenho entendido que, de fato, a minha escrita é a mais enxuta. Porque, quando eu comecei, eu não tinha esse parâmetro, eu não tinha como saber, né? Então, eu comecei escrevendo contos. Então, claro, está ali já uma via que... Já é uma via mais curta também. Sim, escrevo textos mais curtos, mas... O que também é um desafio, né? Não, meu Deus, é dificílimo. Talvez é mais difícil, dependendo do caso, é mais difícil até do que um romance. Porque você tem que sumarizar muita coisa, né? Eu acho que são propostas estéticas muito diversas e o conto, ele exige, sim, um trabalho de linguagem muito certeiro, sem sobra. Você tem que estar ali muito no ponto com aquilo. O romance te dá um pouco mais de calma, de tempo, ainda que também possa ser muito impactante, possa, enfim, causar o espanto. Isso não é o ponto. O ponto de vista de linguagem ou de proposta estética, o romance, ele dá essa oportunidade de você... A Virgínia fala isso, né? Que as mulheres antigamente escreviam um romance porque elas podiam parar e descascar a batata, podiam voltar o romance, aí podiam cuidar do marido e depois voltar o romance. O romance tem esse... Ele é um pouco mais demorado, ele te deixa com um pouco mais de respiro. O conto, a poesia, são coisas um pouco mais imediatas ali, eu não sei. Mas, claro, a gente também pode trabalhar um conto durante muito tempo. Sim. Agora, essa questão do tamanho, eu agora percebo isso quando eu vejo, assim, ah, o que eu já escrevi, né? Eu percebo que, de fato, a minha tendência é por um texto um pouco mais seco, mais enxuto, sem tanta sobra. Agora, vamos combinar que tem pessoas que escrevem textos, livros longos e que são incríveis e maravilhosos, não é? Uma coisa não é... Exato. A gente não pode colocar uma coisa em comparação com a outra em termos de qualidade, né? Exato, total. Isso não tem muito a ver. É muito mais de fôlego mesmo, né? Sim, eu acho que do estilo, exatamente, da proposta, do estilo, exatamente. Agora, a minha tendência, sim, eu gosto de escrever de uma maneira mais curta, gosto de frases mais curtas e acho que, sim, que talvez seja mesmo uma característica da minha ficção, essa coisa mais seca mesmo. Eu me lembro do sorte do poeta Daniel Jonas, que é um poeta português, quando ele comentou o sorte no Prêmio Oceanos, ele teve um programa do anúncio do prêmio e ele estava comentando e ele falou uma coisa sobre sorte que eu acho que, na verdade, é um pouco em relação ao que eu faço com os outros livros, que é um livro meio osso, que não tem muito extra, não tem muito por onde se esconder, é aquilo ali mesmo, é como se fosse uma carcaça mesmo. Então, eu gosto de escrever dessa maneira. Eu estou escrevendo outras coisas agora e, tanto o puro quanto o que eu estou escrevendo nesse momento, eu, de novo, vou para esse lugar de texto curto, sabe? É curioso isso, eu não sei. Talvez um dia eu comece a escrever mais longamente, sei lá. Deixa eu falar, está ótimo, está ótimo assim também, viu? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente, bom, não lembro se a gente falou aqui durante a Bia, mas você está morando em Londres há bastante tempo, né? E eu queria muito fazer alguns paralelos, assim, entre essa sua experiência em Londres, assim, porque eu acho que ela pode acrescentar bastante aqui para a nossa conversa, para quem está assistindo a gente também. A gente fala muito com autores nacionais que estão vivendo no Brasil, tipo, muito, sabe muito do que está acontecendo aqui, mas sabe pouco do que está acontecendo lá fora, e eu acho que você traz um bom paralelo ali entre essas duas coisas. A primeira coisa que eu ia te perguntar é qual o grande desafio de uma escritora brasileira viver fora do Brasil, num aspecto mais amplo, assim. Depende de onde, né? Fora do Brasil. Se você estiver falando da Inglaterra, que é a minha experiência... Da Inglaterra, por exemplo. Ai, eu acho que ali a gente... Ali eu não sou escritora, não sou. Por quê eu estou dizendo isso? Porque a minha matéria-prima é a língua portuguesa. Ali, ela não cabe, ela não existe, ela não faz sentido. Sim. Então, é muito estranho isso. Aliás, é uma coisa um pouco esquisita de pensar, né? Que a minha profissão é essa, eu sou uma escritora. Mas lá é como se eu não fosse, né? É muito esquisito isso. E eu acho que, ao mesmo tempo, é um lugar que me dá muita paz para desenvolver essa escrita. Eu estou longe do burburinho, eu estou longe dos encontros o tempo inteiro, eu estou longe das feiras literárias, enfim. Então, eu tenho um distanciamento... A gente pode ler isso como oportunidade, né? É, eu acho legal isso. Esse é um aspecto bom, assim, né? Eu acho legal esse distanciamento. Você está mais isolada ali. Sim, a gente fica um pouco mais distante, mais isolada. E eu acho que isso acaba trazendo mais oportunidade de escrever, de se concentrar mais, você tem menos distrações, enfim, essas coisas. Mas é curiosa essa relação com a língua, porque é o que eu faço e, ao mesmo tempo, ela me escapa todos os dias, sabe? Ela não é útil para mim no meu dia a dia, sabe? Ao mesmo tempo, é ela que me completa, é ela que me faz ser a profissional que eu sou. Ou seja, eu preciso daquela língua que, ao mesmo tempo, é uma inútil para mim todos os dias, entendeu? É engraçado isso. Talvez um outro paralelo seja você ler obras no original, Shakespeare, Virginia Woolf. Sim, sim. E isso tem uma grandeza gigante que acaba acrescentando também no seu trabalho. É um privilégio, é uma oportunidade, sim. É uma oportunidade porque eu fiz a faculdade de letras, né? A faculdade de letras eu fiz português e inglês. E vamos deixar, assim, combinado, né? Que fazer faculdade é um baita privilégio num país como o nosso. Eu fiz faculdade pública, fiz o UFRJ, uma universidade incrível. E, assim, seria maravilhoso que muitas pessoas tivessem acesso a esse tipo de estudo, porque é público, mas, ao mesmo tempo, é tão restrito, né? Enfim, mas eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer uma faculdade de letras e estudar literatura inglesa, que foi mesmo a minha praia. Então, quando eu fui para a Inglaterra, uma das motivações era exatamente para tentar continuar estudando literatura lá. Acabou que eu fui estudar artes, não teve nada a ver. Mas eu sempre continuei estudando de maneira informal e, por conta própria, Shakespeare, Virginia, enfim. E eu acho que, sim, tem uma parte bacana, que é exatamente a sua oportunidade de você ter acesso a uma bibliografia vasta, que, às vezes, não teve tradução ainda para o português. Exato. Então, você acaba tendo esse acesso, né? É uma fonte muito rica de informação, de conhecimento, de arte. Então, por exemplo, para fazer o Shakespeareanas, eu tive acesso a muita coisa que não está traduzido ainda. Imagino. Então, isso é muito interessante, porque eu posso, então, cavar outras visões sobre essas mesmas personagens, vindo de outros lugares e escritas ali em inglês. Geralmente, a bibliografia é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou seja, está mesmo naquela língua inglesa. Então, é muito bom isso, né? E a Virginia também, além de toda a parte cultural, né? Que você está naquele lugar onde essas pessoas viveram, onde elas passaram, enfim. Na casa. Na casa. A última vez que eu fui para Londra, eu fui na frente da casa. A gente se encontrou, você lembra? Que viveu a Silvia Plá, que viveu a Virginia. É muito emocionante. Então, muito incrível. E, bom, ali você também está convivendo com muitos autores internacionais que estão sendo traduzidos para a Inglaterra, né? Que, assim, eu acho que o Brasil poderia, do que eu circulo também, tudo, eu vejo poucos autores brasileiros, né? Agora, em Londres, vi o livro do Itamar, inclusive, até mandei foto para ele tudo, porque eu fiquei emocionado de ver o livro dele lá também, numa das grandes livrarias lá de Londres. Mas, muito pouco, assim, onde você acha que está esse gatilho, assim, que a gente poderia estar fazendo mais para a nossa literatura ser mais exportada para países como a Inglaterra, por exemplo? Essa pergunta é tão difícil. A vontade de passar ela, mas estou brincando, eu não vou passar. Essa pergunta é muito complexa, porque... Ela é complexa porque ela também envolve coisas que eu não alcanço, que eu não compreendo bem. Mas, o que eu posso dizer, pela minha experiência, o que eu vejo é o seguinte... Tem um preconceito com a literatura nacional brasileira? Eu não sei se é preconceito. Eu acho que o mercado inglês é muito autossuficiente. E ele também, por exemplo, agora eu percebo muito interesse na literatura latino-americana hispânica. A literatura em espanhol latino-americana. Eu percebo muito, aos poucos, uma atenção ou outra para o Brasil. Então, por exemplo... Mariana Henriquez, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, o Itamar. O Itamar é um fenômeno, é uma coisa maravilhosa. O Itamar, ele estourou no mundo inteiro. É, assim, uma coisa mesmo para ser muito celebrada. Porque o Itamar carrega essa bandeira de literatura brasileira contemporânea. E isso acaba se espalhando. E as pessoas, então, começam a se interessar pela produção, pelo que está sendo feito. Ele acaba abrindo muitas portas, né? É maravilhoso, sabe? Eu acho que... E, poxa, estamos em ótimas mãos. O Itamar é incrível, sabe? Os livros de muita qualidade. E uma pessoa maravilhosa. Então, assim, eu acho que existe essa questão de abrir as portas, assim, muito devagar. Eu, há pouco tempo, a semana passada, eu acho, foi semana passada, eu participei de um evento lá em Londres sobre literatura brasileira em tradução. Porque o Eva está sendo traduzido. Mas é uma coisa que eu não posso comentar muito ainda. Mas está sendo feito um trabalho de tradução para o inglês do Eva. E, então, eu participei de um evento... Iva. Iva. Eu sou. E está sendo traduzido. Eu estou trabalhando com um tradutor. E tem, assim, um pequeno interesse, assim. Mas é muito lento, sabe? Custódia é muito lento. E eu acho também, assim, tem muitas editoras independentes que também têm interesse em traduzir literatura estrangeira. Mas eu acho que o mercado inglês, ele é engolido pela própria literatura ou pelos americanos, né? Que tem toda uma questão aí de comercial, né? O que que vende, o que que não vende. A nossa ainda é uma coisa muito específica, muito reduzida de nicho mesmo. Então, eu acho que o interesse, ele é lento também por conta dessa tendência, por conta do mercado que já é muito grande. O mercado próprio, né? Mas eu não sei. Tem coisas que me escapam um pouco, sabe? Então, perfeito. Está super claro. Acho que a gente tem um trabalho importante para fazer. Mas tem autores que estão abrindo essas portas, o que é muito... Sim. O que é importante. Você também é uma delas, porque se o Eva está nesse caminho também ajuda, né? Sim, ajuda. O Stane acabou de ganhar o... Sim, exatamente. O National Awards. Sim. Esqueci agora o nome do prêmio, exatamente. Que é uma forma também de começar a dar mais visibilidade também para os autores internacionalmente. Sim, porque eu só vou complementar, porque assim, o que a gente vê muito lá, e isso está em todas as livrarias, são, por exemplo, você vê Clarice, você vê Jorge Amado. Verdade. Machado também. Então, assim, você tem essa literatura maravilhosa, mas não é contemporânea. Zero contemporânea. Contemporânea é pouco mesmo, sabe? São pouquíssimos que a gente vê, então... Exato. Não, perfeito. Ótimo ponto aí. Você vê mesmo, mas você vê essa galera muito mais antiga ali. Que não deixa de ser bom, mas precisamos renovar. E você falou de tradução do Eva e tudo. E você traduziu a Virginia. Tem alguém que você gostaria de traduzir? Ai, meu Deus. Eu queria traduzir o Shakespeare, mas assim, eu estou falando isso com medo. Eu tenho até medo de dizer isso. Porque, assim, seria uma tarefa, sei lá, eu acho meio delirante, assim. Mas eu já até me fizeram essa proposta para traduzir Romeo e Julieta e eu recusei. Eu recusei porque eu fiquei com medo, sabe? Eu não sei se eu consigo. É muita responsabilidade. É, mas tem uma peça do Shakespeare que eu acho que eu gostaria de traduzir, que é o Macbeth. Porque eu sou muito familiarizada com o Macbeth. É uma peça que eu conheço muito bem. Então, talvez o Macbeth pudesse ser essa que eu, não sei, teria coragem. Você se sentiu mais à vontade. A petulância de traduzir. Petulância maravilhosa. A petulância de traduzir. Maravilhosa. A gente viu aqui que grande parte dos seus livros continuam sendo vendidos no Brasil, né? Até por as razões que a gente conversou agora há pouquinho. Dessa coisa de como levar os livros para fora. Que porta é essa que está se abrindo para os livros nacionais lá fora? Como que se acompanha isso de lá? Assim, em termos de vendas, em conexão com os leitores. Ah, o Instagram, né? Porque você falou uma coisa que é muito verdade. Assim, você dispende de pouco tempo na indústria. Se você estivesse morando no Brasil. Sim. Lá você usa muito esse tempo a seu favor para produzir. Sim. Mas, em compensação, você se distancia um pouco. É verdade. É verdade. Você não está nas livrarias. Você não está... Sim. Os eventos literários exigem esse tempo seu que não é o da escrita. Sim. Mas ele traz também muito contato com a realidade, né? Sem dúvida. Com os autores, com a indústria, com os leitores e tudo. Como que você acompanha isso? Você fica assim de lá, com um loilhinho aqui, assim? Eu sempre fico assim, não querendo seguir o Instagram quando acontece a Flip. Porque eu fico com vontade de estar lá. Eu falo, não vou ver, não vou ver. Eu vou ficar chateada porque eu não estou lá, não quero. Mas a Flip é uma loucura, né? Tipo assim, eu estou falando isso, mas eu nem sei se eu acho... Eu acho até que eu não curtiria tanto estando lá. Porque eu acho muito... É muito louco, assim. É muita coisa. É uma dinâmica muito corrida. Tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo. E você fica querendo ver tudo e você não vai conseguir, obviamente. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Eu acho que a ideia é mais atraente do que, de fato, o que acontece. Mas uma coisa que eu acho que eu perco mesmo é essa oportunidade de estar com leitores. Então, por exemplo, sei lá, os clubes de leitura, encontros em livrarias. Essas coisas eu gostaria de ter a oportunidade de fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aí com o Instagram, que é uma ferramenta que me ajuda muito. Porque, assim, eu divulgo muito o meu trabalho a partir do Instagram. Eu gosto como ferramenta. Eu não sou dessas pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de rede social. O Instagram, para mim, é fundamental para divulgar o meu trabalho. E eu gosto de ajudar a divulgar o meu trabalho. Eu não deixo só para a editora ou para a gente. Eu gosto de ajudar a divulgar. Eu gosto do contato com os leitores. Eu gosto muito. Eu sempre respondo às pessoas. Eu gosto de falar com eles. Então, eu acho que, ainda que eu perca esse lado de não estar no burburinho o tempo inteiro, nos lançamentos. Eu acho também que eu não teria muita paciência para ir no lançamento o tempo inteiro. A verdade é essa. Mas é legal acompanhar de longe. Acho que dá para fazer muita coisa. Desde a pandemia, a gente fez tanta coisa online, né? Exato. Acho que a pandemia veio mostrar isso para a gente, assim, né? Que é possível. Sim, sim. É muito possível. Super. Super. A gente está vivendo hoje em um país e acompanhando o que está acontecendo em muitos outros. Sim, de vez em quando. E participo de coisas assim. Maravilhoso. Que bom para a nossa sorte. E o que você está lendo? Eu estou lendo um monte de coisa. Eu sou daquelas que lê. Você é daquelas que lê muita coisa junto? Eu lê muita coisa ao mesmo tempo. Porque, assim, eu dou aula de escrita criativa. Então, eu tenho que ler muita coisa de teoria também. Mais um que você veio lendo no avião. Ah, não. Eu não trouxe no avião. Eu estou lendo livros de alunas. Trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou lendo originais de alunos. Enfim. Que eu faça esse acompanhamento, né? Legal. De literatura e tudo. Então, eu leio as propostas de texto dessas pessoas. Faço crítica literária, né? Faço ali aquela leitura crítica, parecer. Então, eu estava no avião e estava lendo isso. Que estava bem bacana, aliás. Legal. Mas tem um livro que eu estou lendo agora. E que eu estou lendo, assim, sem pressão nenhuma. Eu não sei quando eu vou terminar. Eu não tenho ideia. Porque é um livro que é uma releitura. Mas, para mim, é uma leitura. Porque, quando eu li, fazia tempos que eu tinha lido esse livro. E eu estou relendo esse livro. E eu estou, assim, impressionada com esse livro. Que é o Grande Sertão, Veredas. E eu estou, assim... Eu fico pensando, meu Deus, que livro difícil. Eu falo com os meus amigos em Portugal. Eles ficam, ah, impossível. A gente não dá conta. É muito difícil. É muito difícil. Mas é um livro tão fascinante, assim, né? Uma coisa mesmo... Até para os brasileiros. É dificílimo. Em geral, é difícil. Eu sempre leio marcando os livros. Meus livros são uma bagunça total. Eu também. Eu risco tudo. Mas eu vou riscando. E eu tenho um método que, assim... Eu risco as coisas que me impactam, assim, né? Que me chamam a atenção. E eu faço um círculo em volta das palavras que eu não conheço. Para eu poder saber. O Grande Sertão está cheio de círculo. Aquilo ali é uma coisa louca mesmo. Tipo, como eu consegui entender essa obra? Eu adoro. Eu estou adorando essa experiência de novo. Assim, é uma coisa impressionante. Aquilo ali é uma literatura que, sei lá... É impossível ser feito, gente. É uma aula. É uma aula, literalmente. É incrível. É. E alguma coisa que você leu esse ano que eu não... Que você falou... Ah, isso não me conectou muito. Ah, eu não posso falar. Ai, pá. Jamais. Não. Eu tenho lido muito livro brasileiro. Porque eu gosto de acompanhar. Mas eu não vou falar. E o que você está levando na mala? Já tem algum livro que você está levando na mala? Pois é. Eu vou agora sair daqui e vou visitar um monte de livraria. Porque eu tenho que autografar as shakespearianas. E lá. E aí, eu vou fazer umas compras. Vou fazer umas compras. Vou levar umas coisas. Ah, e tem muita coisa boa. Sim. E eu vou conversar com os livreiros. E eles vão me indicar. E aí, eu vou levar a minha mala. Eu gostaria que ela fosse cheia. Ela vai. Eu tenho certeza que ela vai, tá? Porque tem muita coisa legal aí. Sem dúvida. E como é que funciona a questão dos prêmios? Para você, você já foi finalista agora do São Paulo Literatura, Jabuti, já ganhou Oceanos. Tem algum que você fala, putz, eu queria muito esse prêmio? Ah, eu queria todos. Estou brincando. Não, não estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Não, estou brincando. Não, não estou brincando. Não, estou brincando. Não, estou brincando. Não, gente. Assim, o prêmio, né? A questão do prêmio é muito curiosa. Essa questão. Porque, assim, a gente não... E isso é mesmo, assim, isso acontece de fato. A gente nunca escreve. Eu, pelo menos, eu jamais tento para escrever pensando nessas coisas. Porque, assim, se você partir desse princípio, você não vai fazer nada. Você não vai avançar. Você não vai escrever. É a mesma coisa que é você escrever um livro pensando no que os outros vão falar. Isso não tem cabimento. Você tem que ter essa liberdade de fazer o que você quiser. Mas, quando os prêmios começam a acontecer, as listas e tudo mais, claro, você fica feliz de ver seu livro ali naquela lista de finalista ou semifinalista. É muito legal, né? Você pensa assim, ah, que legal. Mas eu sempre penso assim, gente, mas por que que é legal? Que tipo de validação é essa que a gente procura, né? Por que que é importante? E pensando nisso, para mim é menos uma validação, mas é mais uma oportunidade de divulgação. Porque, assim, o que aconteceu comigo com o Sorte e o Oceanos foi mesmo impressionante. Deu uma revirada, uma reviravolta completa nas coisas. Sim. Então, o prêmio acaba te deixando num lugar mais exposto. Exato. Portanto, de mais... Hoje ainda mais, né? Sim. Com as redes sociais e tudo. É uma coisa, assim. Então, eu acho que ajuda muito na divulgação, no interesse. Muitas editoras acabam se interessando por conhecer mais o seu trabalho. Os leitores procuram mais, né? Isso é muito, muito interessante. Então, eu acho que os prêmios, eles têm esse lado, né? De, claro, entre os colegas existe uma tapinha nas costas. Mas isso não é o mais interessante. Porque a gente sabe que isso é uma coisa que vai e volta. Ano que vem é outra pessoa e já esqueceram de você. Mas, assim, o legal mesmo é você pegar aquela oportunidade que uma indicação ou um prêmio te dão e fazer daquilo uma forma de se inserir de uma maneira um pouco mais ativa no mercado, de conversar com outras editoras e abrir outros caminhos e trabalhar. E procurar formas de se manter escrevendo. Isso é muito importante. Porque os prêmios ajudam com isso também. Você é chamado para dar aula, você é chamado para escrever coisas. Então, de uma maneira, você acaba vivendo da literatura, que é muito difícil, mas acaba gerando trabalho, né? Os prêmios ajudam a promover isso. Então, são úteis, né? E é legal. Ganhar é bom. Não, é sempre bom, né? É bom. É bom para o ego também, né? Ai, que chato, velho. Não, é bom. Não, você falou um ponto aí importante, assim, né? Essa coisa do trabalho, né? A gente conversa muitas vezes com autores aqui que falam, ah, eu estou desempregado, eu estou só escrevendo. Então, acho que o prêmio ajuda também os escritores a falar, cara, não, você está trabalhando. Se você for pensar numa coisa de fora, numa validação, sim. Mas eu acho que é mais ainda do que isso. Eu acho que, primeiramente, eu, por exemplo, custódio, eu levo muito a sério o meu trabalho de escritura. Ah, a gente acompanha. Eu levo a sério. Para mim, a minha profissão é essa. Eu quero ser remunerada de acordo com isso. Eu não vou escrever sem ser remunerada. Eu acho que não faz o menor sentido. Então, eu valorizo o meu trabalho para que outras pessoas também valorizem o meu trabalho, sabe? Então, eu acho isso fundamental. A questão do prêmio, eu acho que nem entra tanto nisso, sabe? Eu acho que também é como a gente se coloca... Apesar de muitos prêmios terem um valor ali também agregado. Sim, claro, claro. O prêmio São Paulo, por exemplo, é uma maravilha. Aquilo dá um prêmio, um valor em dinheiro, que aquilo é uma coisa incrível, né? Então, assim, eu acho que essa questão do trabalho como escritora, ela precisa ser mantida. A gente precisa defender esse lugar, né? Que é um lugar de eu sou escritora, esse é o meu trabalho. Não é um hobby. Muita gente fala... O meu pai, uma vez, falou uma coisa tão engraçada. Isso tem muito tempo. Quando eu comecei a escrever, ele me apresentou... A gente estava na minha cidade e ele estava falando... Falando com uma pessoa que eu não conhecia, ele falando... Eu tenho três filhas. Uma é advogada, uma é engenheira e tem a Nara. Mas, assim, eu levei de boa, entendeu? Não tem problema. Mas hoje não. Hoje ele tem super orgulho, porque ele vê que tem ali... Eu realmente entrei nessa e tudo. Mas é curioso. Então, assim, eu acho importante a gente pensar que é um trabalho muito sério, um trabalho muito exigente. E é esse o meu trabalho, né? Portanto, não dá para brincar com isso. Eu quero continuar vivendo das várias formas de escrever. Sim. Enfim, escrever o livro, mas escrever uma crítica, escrever um ensaio, dar aula, fazer leitura crítica. São várias traduções. São vários desdobramentos disso. Mas está ali tudo englobado nessa coisa de escrita, que é o que eu faço. Perfeito. Você falou que eu venho no avião lendo textos e tudo. Trabalhando. Fazendo essa literatura mais crítica. Mas é um prazer também. Eu realmente... Não, eu imagino. E eu acho que a gente deve aprender muito também com isso, né? Também escritoras, escritores novos e tudo. E eu queria te perguntar, da época que você começou a escrever, assim, dos seus anseios, suas angústias, seus medos, quando você conversa com esses novos autores hoje, tem algum paralelo? Tem alguma coisa que hoje é diferente da sua época? Eu, às vezes, sinto... Não é sempre, mas às vezes eu sinto uma... Eu consigo me encontrar nisso. Quando eu comecei, eu tinha uma coisa que é um inimigo do escritor, que é a ansiedade. Sabe? A ansiedade em ser publicado. Que você acaba colocando qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, que é ter paciência. É difícil. É muito difícil. Porque, às vezes, a gente tem ali um ímpeto, uma urgência de escrever alguma coisa, e você quer logo aquilo. Mas é impressionante quando você escreve uma coisa, e depois, uma semana, um mês depois, você vai ler, e você pensa, gente, mas eu escrevi isso. Há um distanciamento tão grande daquilo que é muito importante. Sabe? É muito importante você tomar essa distância. Então, eu vejo hoje em dia, às vezes, essa ansiedade. Principalmente pelo primeiro livro também, né? Sim, sim. E eu vejo essa ansiedade, assim, eu não tenho qualquer julgamento, porque eu sei que a gente quer começar e a gente quer ter um livro publicado e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa que eu percebo muito agora é, assim, é muita gente, assim, publicando por conta própria, o que é maravilhoso, mas também fazendo trabalhos, às vezes, que precisam de mais cuidado, de refinar um pouco mais, de ter um cuidado editorial. Isso é muito importante, sabe? Eu acho. Então, eu acho que... E também a coisa da mídia social, né? As pessoas têm também... Criam ali uma carreira para elas, né? Que é importante se sustentar com a qualidade, né? Sim. Não, perfeito. Então, o comum é a ansiedade, né? Eu acho que é. E tem uma coisa que não é comum? É porque eu acho que o artista, ele é ansioso, ele é uma pessoa um pouco assim, sabe? Que, enfim... Então, a ansiedade, eu acho que hoje é uma coisa que está na natureza humana, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que nem só no aspecto da literatura. Mas eu acho que tem que ter uma sagacidade para ir com calma. Mas a literatura tem isso, né? Você querer ser publicado, você querer ver o livro... Mas tem que ter um ponto que a gente tem que ter a perspicácia de entender que um trabalho curado, com qualidade, com calma, vai ser melhor. Os frutos, vai render mais frutos do que sair fazendo... Tem que ter uma... Pela pressa. Tem que ter uma paciência. O editor é bom para isso, ele te puxa ali para a realidade. Perfeito. Ó, a gente tem um quadro aqui, a dessa aqui você não vai conseguir fugir. Ah, meu Deus. A gente tem um quadro aqui de três livros. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Certo, certo. Quais são esses três livros para você? Qual o primeiro? Para enaltecer. Um livro que você gosta muito, que você fala... Você falou do Grande Sertão, né? Sim. Mas você é outro... Então, eu posso falar dois, assim? Pode, deve. Porque as pessoas amam dicas de livros, principalmente para enaltecer. Então, porque, de novo, eu estou fazendo uma outra releitura, que é o Dom Casmurro. Eu tive que ler o Dom Casmurro porque eu fiz uma participação no programa da Arte 1 que falava sobre exatamente o Dom Casmurro, a publicação do Dom Casmurro. E como eu tenho ali um paralelo com o Otelo, do Shakespeare, do Dom Casmurro, eu reli o Dom Casmurro e eu fiquei de novo apaixonada. Gente, que coisa genial, que coisa genial, absolutamente genial. Enfim, eu adorei. Foi muito divertido. E também pensar nesse paralelo ali com o Otelo, do Shakespeare. Um outro livro, assim, para enaltecer, que, na verdade, é um livro que eu nunca deixo de ler. É um livro que está sempre comigo. É o Teto Todo Seu. É um livro que, para mim, é assim... É a Bíblia. É uma espécie de Bíblia mesmo. O Teto Todo Seu. É porque eu... Essa coisa de viver de escrita, né? É uma coisa que eu procuro sempre pensar nessa proposta da Virginia, né? Dessa autonomia. Você traduziu, né, esse livro? Não, eu traduzi esse livro, eu traduzi Catherine Mansfield. Ah, tá. Eu traduzi ensaios da Virginia para várias publicações, mas eu traduzi a Catherine Mansfield para Antofágica. E a... Então, eu acho que o Teto Todo Seu é essa Bíblia, assim, mesmo, porque eu vou e volto nele, assim, em várias... Não, duas dicas espetaculares. São 100 anos de publicação em 2026. Então, eu acho bacana a gente pensar onde é que a gente está hoje em dia, desde aquela publicação. Bom, um livro... Para emprestar. Para emprestar. Eu não empresto livro. Porque você é muita pegada. Eu sei que é horrível isso, mas eu vou confessar uma coisa aqui no seu videocast, podcast. Eu sou aquela pessoa que não empresta livro. Eu não empresto. Eu simplesmente... E eu não vendo, eu não dou, eu não empresto, eu não faço nada. Eu realmente tenho um problema, eu estou tratando esse problema, mas eu não empresto livro. Até os livros... Mas não se sinta sozinha. Ai, que bom. Tem muita gente. Obrigada. Eu tenho uma dificuldade em emprestar livros. Até os livros dos meus filhos. Até porque a gente usa muito como material depois de trabalho e tudo. Não, não sai de mim. Se entra, não sai. É assim, até os livros dos meus filhos... Até aqueles que nem gostei muito não conseguem sair. Não, eles ficam bonitos na história. Não, eu não me desfaço de livro, nem pensar. Os infantis dos meus filhos, eles estão todos em casa. Todos, assim, de bebezinho. Eu, no máximo, passo adiante para as minhas sobrinhas. Mas eu gosto de saber como eles estão. Não é fácil. Não, eu te entendo. Não é fácil. Mas, assim, então, vou mudar, ao invés de emprestar, o indicar. Ah, é muito mesquinho isso, né? De não querer emprestar. Um livro que eu indico. Não, mas está tudo certo. A gente é cheio de interfeição. Sabe o que eu faço, muitas vezes? Eu estou lendo um livro, eu terminei de ir um livro em público, faço a resenha. E a pessoa fala, cara, estou sonhando ler esse livro, eu queria muito. Você me empresta? Eu falo, não, me manda seu endereço que eu compro e entrego na sua casa. Eu vou te dar esse livro. E quando a pessoa fala assim para você... Porque o meu está anotado, o meu está... Mas, custódia, quando a pessoa fala assim para você, ah, eu tenho esse livro que eu li, ele é lindo, eu vou te emprestar. Eu entro em pânico, porque eu fico pensando, se ela não emprestar, eu vou ter que emprestar também. Eu não quero o seu livro. Não, não quero. Obrigado. Sabe por quê? Porque eu não pego o livro emprestado. Ai, que mesquinho. Não, imagina. O livro é para esquecer, né? A outra é para esquecer. Caramba. É um que você não se conectou muito. Ou pode ser um autor também. Então, engraçado, eu me lembro, eu tenho uma experiência que eu não me esqueço, que é a Iracema, do José de Alencar. Assim, maravilhoso, tudo bem. Mas eu me lembro de ler esse livro para a prova. E eu me lembro de ler esse livro num verão. Era, sei lá, eu me lembro que a escola que eu estudava teve uma greve e a gente estava fazendo reposição de aula em dezembro. Eu me lembro de ler aquele livro e eu me lembro de dormir profundamente naquela leitura daquele livro. E aquele livro me fazia, me dava sono. É um livro que me dava muito sono. E eu não consegui voltar no José de Alencar, na Iracema, especificamente, do José de Alencar. Então, talvez seja esse... O que mais se aproxima. É injusto isso. Não, mas está claro o ponto. É um livro tão emblemático, um livro tão icônico. Não, mas está claro o ponto. Porque para você é um livro mais um falonho. É um livro que me deu sonho. Não tem problema. Não tem problema. Tem gente que, inclusive, acordou com ele. Acordou por causa dele, mas tudo certo. Sim, sim. Bom, eu quero agora falar de Shakespeare. Shakespeareianas, as mulheres em Shakespeare. Ai, meu Deus, quanto tempo temos? A gente tem dez minutinhos, vamos falar aqui. Bom, conta para ele, para a gente, por que que... Da decisão, você já contou que é apaixonada pela literatura inglesa, por Shakespeare especificamente. Mas por que escrever sobre as mulheres Shakespeare? Que lugar é esse? Por que dessa escolha? É um território pouco ocupado ainda? Por que quase ninguém nunca escreveu? A verdade é essa. E isso é muito perturbador. É claro que a gente sabe por quê. A gente sabe que existe uma tradição na literatura, na filosofia, na história. Enfim, nesse aspecto, a gente sabe que os homens estavam muito mais adiantados. Eles eram alfabetizados, a gente não era. A gente tinha que fazer trabalhos que envolviam apenas trabalho doméstico, enquanto os homens discutiam pontos interessantes nas salas. Enfim, todas essas questões. Portanto, o que acontece? A gente vê como consequência disso, e isso é muito interessante a gente pensar como que a história, a história, a gente consegue pegar a história ainda. E a gente consegue pegar a história porque a gente ainda consegue entender e enxergar a quantidade pouca de livros que falam sobre essas personagens femininas. Ou seja, há uma razão muito clara para isso. A razão clara para isso é que as pessoas escrevem sobre o que elas têm interesse em escrever. Ou o que elas querem ler. Portanto, quando eu leio uma peça de Shakespeare, as personagens femininas, elas me chamam muito a atenção. Então, eu quero escrever sobre elas porque eu posso, eu agora posso escrever e eu vou escrever sobre elas. Então, assim, você tem toda uma tradição de livros acadêmicos sobre o rei Lear. Aqui, vamos combinar, que são personagens incríveis, maravilhosos. Mas isso não, a gente não discuta isso de maneira nenhuma. Mas acontece que temos uma outra parte... Mas já teve muita visibilidade, já teve... Mas o importante é assim, tem que continuar tendo, porque o Shakespeare tem uma coisa que é o movimento da interpretação. Tem sempre coisas novas. A cada leitura, ele apresenta novas interpretações e novas maneiras de leitura. Portanto, personagens como o rei Lear, ou Macbeth, ou Hamlet, é sempre importante termos coisas escritas sobre essas personagens. Mas vamos também inserir as personagens femininas, porque elas apresentam aspectos interessantíssimos, arcos dramáticos incríveis, sabe? E, principalmente, o que eu proponho com esse livro é uma quebra de estereótipo dessas personagens. Então, a gente pensa na Lady Macbeth, por exemplo. Quando você pensa na Lady Macbeth, eu tenho certeza que você pensa assim, vilã. Vilã. Isso é muito raso no Shakespeare, isso não é suficiente. O Shakespeare propõe algo muito mais que isso. As personagens do Shakespeare, elas são, acima de tudo, humanas. Já dizia o Harold Bloom, que era um famoso bardólotro, e ele falava exatamente sobre essa questão. O Shakespeare fez a invenção do humano, na questão de como as personagens são escritas. Então, a gente colocar a Lady Macbeth como simplesmente uma vilã é muito raso, é muito pouco. E a Lady Macbeth é, por exemplo, essa personagem que tem toda uma movimentação dramática importantíssima, que o Macbeth talvez a gente consiga entender mais na questão moral. Ela não tem só uma transformação moral, ela tem uma questão de gênero, ela tem uma questão psicológica, que é muito clara também, tem a questão da maternidade. Ou seja, ela me apresenta uma riqueza de detalhes, de interpretações, de possibilidades interpretativas, que como é que até hoje a gente não mergulhou tão profundamente nessas personagens? Então, isso é um pouco frustrante. Mas a gente agora vai chegar lá. A gente começa a escrever, a gente começa a publicar ensaios. As mulheres escrevem ensaios há pouco tempo, relativamente. Se a gente for pensar nesse contexto histórico, nessas referências históricas, tem pouco tempo. Então, agora eu acho que isso está se abrindo e a gente vai chegando lá. Perfeito. Muito bom. Você falou aí dos personagens que têm muito texto acadêmico com relação aos personagens, a obra em si. Mas o que eu gostei muito da sua abordagem é que ela é pouquíssima acadêmica, vamos dizer assim. Sim, sim. Ela é uma abordagem fácil, ela é uma abordagem contemporânea, ela é uma abordagem para o leitor mais comum, vamos dizer assim. Certo, certíssimo. Shakespeare tem essa coisa que aproxima, mas também assusta, mas também afasta. Sim. Ser um texto difícil, ser mais complexo, até pelo tempo que já foi escrito e tudo. Mas acho que aqui você consegue fazer uma tradução muito contemporânea dessas histórias, além da coragem de falar sobre essas mulheres que estão pouco faladas, também o formato, a forma que você está falando delas. Sim. Eu acho que o Shakespeare, esse distanciamento, esse medo do Shakespeare, isso foi uma construção. A partir dos séculos, o Shakespeare também tem uma questão da literatura como privilégio, como um lugar muito inacessível. Então, as pessoas não liam tanto, porque o Shakespeare começa de uma maneira muito popular. Ele escreve para teatro, ele escreve para o povo, ele escreve para todo mundo. Sim, os reis e as rainhas iam também ver, mas o povo também ia ver. Então, há ali um aspecto democrático na obra dele, original, para teatro e dramaturgia, que é muito importante. Mas isso foi perdido a partir dos séculos, porque a literatura começa, então, a virar um lugar mais inacessível, ou mais restrito, ou mais acadêmico. Então, Shakespeare começa a virar esse assunto muito complexo, que não é popular mais. Mas elitista. Então, exato, muito elitista. Então, eu gostaria muito, com esse livro, de fazer exatamente a proposta, o inverso dessa proposta, sabe? Que é exatamente isso que você falou, que é muito certeiro, que é para o leitor comum mesmo. Eu estou conversando com o leitor comum. Eu tive essa ideia de fazer esse livro exatamente por cursos que eu dou sobre Shakespeare, e muita gente mandava e-mail assim, ai, Nari, eu queria muito fazer, mas eu tenho muito medo de entender, eu nunca li Shakespeare. E eu fico pensando, não precisa ler, não precisa ler, porque a abordagem que eu ofereço, ela é simples, ela não é rasa, custódia, ela é simples, eu descomplico as coisas, eu vou destrinchando as coisas. Ofereço formas de interpretar, que inclusive conversam com pautas hoje em dia, sabe? Pautas importantes para as pessoas pensarem. Então, eu acho que a partir também da leitura de um livro assim, as pessoas podem, então, começar a ler Shakespeare, fazer talvez um trabalho inverso, começar por um livro que fala sobre ele para chegar nele, tendo essa outra visão um pouco mais, não é popular, mas menos complicada, mais descomplicada. Você, na verdade, acessa a obra pelo personagem, e não pela obra em si. Também, se a pessoa sente muito medo, pode começar também começando, exatamente. Então, a ideia é essa, é popularizar um pouquinho, fazer um pouco mais descomplicado. Perfeito. Você separa, divide ali o livro e vai compondo ali um grupo de personagens com fogo, água, terra e ar. E eu queria te perguntar assim, por que dessa escolha e como você agrupou isso e por que os nomes escolhidos e não outros, por exemplo? Sim. Foi muito difícil fazer essa escolha dessas personagens, porque muitas ficaram de fora. Eu até fico pensando, eu queria fazer um segundo volume, mas, por que Deus, o trabalho que isso vai me dar? Mas, assim, dá vontade, porque eu não deixo de estudar Shakespeare, eu estou sempre lendo Shakespeare, sempre, sempre. Então, assim, eu talvez até pense em fazer uma outra loucura dessas, mas, assim, eu acho que é muito difícil você selecionar, elencar essas personagens. E a questão dos elementos, né, é porque eu, durante esse tempo do Shakespeare que ele viveu, a astronomia, a astrologia, tudo isso estava muito em voga. Era uma coisa que as pessoas falavam muito e tinham muitas incertezas, as pessoas descobrindo, né, todas essas questões planetárias e tudo mais. Então, por exemplo, o Romeo e Julieta é cheio de referências a planetas e a elementos. E, então, eu achei interessante trazer isso, né, porque era uma referência dele próprio, né, ele gostava dessas referências em relação aos elementos. E cada uma delas, para mim, tem um pouco a ver com eles, né. Então, eu fiz as escolhas a partir disso, assim. O ar, por exemplo, tem muito a ver com as estratégias, com os pensamentos. Então, coloco ali a, acho que a Porsche, a Lady Macbeth, a outra que eu já não me lembro agora. E você tem uma preferida? Hum, ai, é tão difícil. Ai, depende do dia. Mas eu acho que a que eu mais estudei foi a Lady Macbeth, a que eu estudei mais. Que está em ar. Está em ar, exatamente. Exato. Mas eu não sei, eu gosto de todas, eu acho que elas oferecem coisas tão diversas e interessantes. É muito difícil falar que eu tenho uma favorita. Sim. E a edição ficou linda. Ficou linda. A Relicário fez um trabalho caprichado. A Michele, sim, a Michele, que editou o livro. Com o desenho gráfico e tudo. A edição está linda. O livro é lindo, 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 lindo. Que bom que você gostou. Está bonito, sim. Gostei muito, muito mesmo. O texto da Lini Bey aqui, maravilhosa. Sim, querida. Incrível, querida. Uma pergunta que até no dia que você estava lançando aqui em São Paulo, o livro eu fiz. Eu queria repetir aqui para quem está assistindo a gente também. Como é falar de histórias tão conhecidas no mundo de que as pessoas evitam qualquer spoiler? Porque assim, não tem mais spoiler falar sobre Shakespeare. As histórias já são muito conhecidas. Como é como provocar desejo de ouvir, de escutar, de ler uma história já conhecida? Essa pergunta é muito interessante, porque se a gente pensar no Romeu de Leta, ele começa já pelo fim. Exato. Duas famílias em Verona e os dois amantes vão morrer. O coro começa assim, é a primeira coisa. Antes dos personagens começarem as falas, o coro vai e diz, dois amantes vão morrer no final. Ou seja, uma lógica que hoje em dia já não faria o menor sentido. Mas o que acontece? Do ponto de vista da narrativa. Claro. Mas o que é interessante? O que é interessante é essa qualidade que o Shakespeare tem de oferecer o humano. Ou seja, a gente sabe do que acontece, mas o que nos prende nessa narrativa? Prende o desenvolvimento dramático dessa narrativa. A gente sabe que é uma tragédia, mas o desenvolvimento dramático é muito interessante, porque a gente vai se vendo, a gente vai se identificando com algumas coisas, a gente vai se assustando com outras, a gente vai se inquietando com mais outras. Então, isso é muito interessante. Apesar de saber o que acontece. Tem uns memes engraçados, que tipo assim, Hamlet, todo mundo morre. Macbeth, todo mundo morre. É muito engraçado isso, porque de fato muita gente morre. E ainda assim, são histórias super interessantes. Eu acho que é por esse elemento mesmo, desse humano, desse drama que vai acontecendo no desenvolver, no desdobramento das histórias, que tem essa riqueza toda. Então, por isso. E as releituras custódia, isso é muito interessante. As pessoas vão relendo e elas vão propondo novas interpretações, porque as leituras partem muito de um lugar íntimo. Então, cada um vai ler de uma maneira completamente pessoal. E isso é muito interessante. Por isso, é inesgotável. Não tem como acabar. Não, sem dúvida. E é o que você falou, Tim, quanto mais você vai lendo, mais você vai descobrindo, vai mergulhando, aprofundando. Eu leio Macbeth hoje em dia de novo e eu penso, caramba, eu devia ter colocado isso. Isso aqui não foi. É inesgotável, é uma coisa que não termina. Sem dúvida. Não, eu estava até procurando aqui que tem um livro, eu lembro que eu estava na livraria com um amigo meu, foi a primeira vez que eu tive contato com esse livro e o título é Os Dois Morrem no Final. Aí o meu amigo falou, quem vai querer um livro desse, gente? Com esse título, Os Dois Morrem no Final. É um dos livros mais vendidos hoje. Está vendo? Dentro dessa literatura contemporânea. Eu acho que a gente deve botar no Shakespeare. Jovem, adulto, as pessoas leem muito esse livro, comentam muito nas redes sociais sobre ele. Eu acho que a gente devia colocar... Então, para você ver, que nem sempre os spoilers... Sim, devia botar nas capas do Shakespeare. Morre no final, morre no final. Todo mundo fica mais interessado. Ó, a gente está chegando aqui ao final, eu queria... Eu vou fazer um ping pong diferente com você hoje. Ai, meu Deus, eu fico tão nervosa com essas coisas. Como a gente está falando de mulheres em Shakespeare, eu vou fazer um ping pong sempre partindo de mulheres. Ai, porque a gente não faz um ensaio, né? Isso aqui é agora. Mas vou pedir um nome ou dois, vai. Você vai ser tranquila. Meu Deus do céu. A gente está falando de mulheres em Shakespeare, a gente já falou aqui, né? De Julieta, Catarina, Cleópatra, etc. E vou perguntar para você nomes de mulheres na escrita. Ai, olha, vou te falar uma coisa. Isso não vai dar certo. Ah, vai. Enfim. Mulheres na escrita, dois nomes. Você quer que eu dê nomes? Ah, sei lá, Virgínia e... Catherine Mansfield. Eu vou falar por quê. Catherine Mansfield. Porque as pessoas conhecem só a Virgínia, conhecem pouco da Catherine. Elas eram contemporâneas. A Catherine Mansfield é, na minha opinião, a melhor contista do mundo. Ela é impressionante. As pessoas precisam conhecer os contos da Catherine Mansfield. Tem traduzido no Brasil? Eu traduzi. Então está dado o recado. É Antofágica, publicou. Perfeito. É um maravilhoso. Chama A Êxtase, que é um título que foi de uma tradução da Ana Cristina César, que eu peguei, que eu acho a tradução incrível. E eu fiz a tradução dos contos. Perfeito. Ela é maravilhosa. Então, Catherine Mansfield é uma. Anotada. Tá? Mulheres na Música. Meu Deus do céu. Olha, eu estou te falando. Você tem tempo? Porque assim eu preciso pensar, gente. Eu preciso pensar. Ai, meu Deus do céu. Alguém que você está ouvindo bastante. Você já foi no último show. Olha, eu fui ontem... Eu me lembrei disso, porque eu fui ontem na... Ontem não, ontem é ontem na... No Instituto Moreira Salles. Sim. Tem uma exposição linda sobre samba. Clementina de Jesus. Que coisa maravilhosa. Vai ela. Ótima referência. Muito bom. Mulheres na Poesia. Sílvia. Sílvia Plá. Perfeito. Mulheres na Política. Meu Deus. Pode ser estrangeira. Sei lá. Eu acho que Mulher na Política, sei lá, todas que têm essa coragem de entrar na política são dignas de um grande aplauso, sinceramente. Porque a política como coletivo é uma coisa muito rara. A política vem disso, a palavra. É o coletivo. E essas mulheres que se colocam nesse lugar, que é um lugar tão machista e que se propõe a fazer um trabalho para o coletivo, merecem todo o respeito e reconhecimento. Perfeito. Ótimo ponto. Mulheres nos romances, personagens? Emma Bovary. Boa. Mulheres, autoras contemporâneas, que para você já viraram clássicas. Ai, eu tenho as minhas amigas, mas eu vou esquecer de alguma. Olha que saia justa, caramba. Todas as minhas queridas amigas. São lindas, talentosas. É maravilhoso. Mulheres que você daria um Nobel. Nobel de que? Nobel de literatura. Nobel de literatura? Porque tem que estar viva, né? É. É. Exato. Essa é a ideia. Ai, custódio. Ai, se eu posso te mandar depois a resposta, eu não sei. Eu realmente não sei. É muita pressão, custódio. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que pensar. Tá, beleza. Então, vamos pular. E mulheres nas redes sociais? Alguém que você segue, que indica? Ah, de novo, as minhas amigas queridas. Porque, de novo, elas fazem um trabalho tão maravilhoso com a literatura. De indicar os trabalhos das outras, né? Tem sempre esse apoio, essa rede de apoio que acontece, que eu percebo muito. Então, todos nós, assim, que estamos aí trabalhando para divulgar o trabalho uma da outra. Perfeito. Sermos lidas. Então, acho que isso é muito legal. Maravilhoso. Respondido. Será? Respondido disso. Mas alguma sepulha aqui, vai. Você vai ter que me mandar no inbox do Instagram. Acho que já não está aqui embaixo do episódio. Bom, chegamos aqui ao final. Eu queria te agradecer demais. Demais, demais. Adorei. Essa conversa tão esperada. Sim. Que a gente já estava falando há bastante tempo. A gente até pensou em fazer online, né? É, a gente pensou em fazer online, mas eu adorei que você veio para o Brasil. E a gente conseguiu fazer pessoalmente. Porque, realmente, a dinâmica muda, assim. Então, eu prefiro sempre... Obviamente, a gente tem feito algumas online. Tem super funcionado. Mas eu sempre prefiro o presencial porque muda a dinâmica. Ah, é uma delícia. Então, eu queria te agradecer demais. Agradecer seu tempo. Eu sei que você está numa semana super corrida aqui em São Paulo. Imagina. É um bate e volta. Tô muita coisa produzindo aí. Livro para ser lançado. Livro sendo escrito. Sim. Você que está envolvido com tanta coisa, como a gente falou aqui no início. Não só no Brasil, em Portugal. Sim. Em todos os lugares aí. Queria te agradecer demais, assim. De verdade mesmo. Obrigada, gente. Te agradecer. Te parabenizar pelo seu trabalho. Shakespeareana. Mulheres em Shakespeare é lindo, lindo, lindo. É um presente. Obrigada, obrigada. O Eva é para botar em quadro. De verdade mesmo. Sou muito fã. Obrigada, querida. Foi o trabalho que eu acessei. Foi a obra que eu acessei o seu trabalho. E foi, para mim, foi transformador, assim. Então, super, super, super obrigado. Muito, muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. De verdade mesmo. E parabéns. Eu estou amando acompanhar o seu podcast. Amando. Obrigada por me receber. Imagina. Conta com ela. Eu adorei estar aqui. Obrigada, tá? Imagina. Maravilhoso. Gente, então, super obrigado aí. Obrigado pela audiência. Não deixa de seguir a gente aí no YouTube. Para toda vez que tiver episódio como esse que você acabou de assistir, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Então, deixa de comentar aqui também o que você achou do episódio, das obras que a gente comentou aqui durante a conversa. E também quem vocês gostariam de sugerir para estar aqui com a gente, também conversando com a gente. Que a gente, obviamente, vai tentar trazer essa pauta aqui para vocês. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo episódio já, já. Tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.